Vamos lá, então, aos nossos métodos privados. Pode até comentar aqui, private, depois, como a gente fez aí nas nossas classes. Eu vou comentar em offline depois. Nosso último método, então, vai criar realmente a paginação de resultados, vai criar a síntaxe, correto? private fnc get syntax. E a gente não precisa de qualquer parâmetro aqui, ele é um método privado que vai ser alimentado pelo Let's Paginator. O que eu tenho que fazer, pessoal? Tenho que já entrar aqui lendo a tabela. Então, variável read igual a new read, usamos a composição aqui para fazer a leitura, variável read x read. Vou pegar lá, tabela, termos e parseString, correto? Qual que é a tabela? this tabela, termos, this, termos e parseString, this, places. Quem vai fazer isso aqui para a gente é o nosso expaginator. Já está tudo certinho aqui. E agora, pessoal, a gente já tem aqui o x fazendo os resultados certinho, a gente tem que ter um número de linhas. Então, this, rows, igual, variável read, getRowCount. Ok? Tendo o número de linhas, a gente já pode entrar realmente renderizando. Então, if, eu só vou criar a paginação se eu realmente tiver resultados para paginar. Então, this, rows, for maior que this, limit. Ok? Dois pontos, and if, beleza. Para a gente fazer a paginação, a gente tem que descobrir quantas páginas tem e fazer aí a divisão correta. Essa contagem de páginas é feita pela quantidade de linhas dividido pelo limite de resultados por linha. E aí, a gente vai ter quantas páginas a gente precisa. Então, variável páginas será igual a cell, para dar números inteiros sempre, this, rows, dividido por this, limit. Temos aí a quantidade de páginas. Variável maxLinks será igual a this, maxLinks. Ok? É isso que a gente precisa para realizar a paginação, pessoal. Agora, a gente vai começar a renderizar o nosso HTML. Então, this, paginator, igual. Vou passar aqui, uli, class, igual, para a gente poder formatar com o CSS depois. E finalizo aqui. E aqui, a gente passa um paginator, para ficar bem tranquilo. Então, você sabe que você tem uma uli com uma classe paginator para realizar a formatação da paginação de resultados. Temos a abertura da uli, this, page, ponto igual, para concatenar. Ok? E eu já vou fechar essa uli aqui. Beleza. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que criar o link first, ou seja, o link para a primeira página. Então, this, aqui eu estou criando todos os errados. Olha, pessoal, a gente tem que renderizar no paginator e não no pager. Ok? Agora está certo. Será igual. Ali, fecha essa ali, ponto e vírgula. É um pouquinho mais complicado de você criar HTML dentro do PHP, mas dá para fazer tranquilo. A gente vai ter o seguinte, a href igual, abre e fecha, passo aqui as barras, finalizo o meu link. Para a gente criar isso aqui já otimizado, vou fazer o seguinte, a title igual. Sempre otimizando aí, aplicando esse fio correto para a gente ter um produto final legal. O title, então, ele vai receber aqui o this first. Ok? Href, pessoal, qual que é o nosso href? É o nosso this link. O href da primeira página. Então, eu venho aqui no final e passo um. O link, só para você lembrar, ele é isso aqui. Ele vai passar o nome do arquivo, a interrogação, o parâmetro de entrada é igual. Então, você passando ele com um, ele vai ser atual igual a um, correto? E aqui dentro do link, a gente simplesmente passa this first. Está pronta a nossa primeira página, correto? O link para a nossa primeira página. Eu vou copiar isso aqui, ctrl-c, vou entrar aqui abaixo, this paginator, novamente concatenando aqui, ponto e ponto igual. Deixa eu só identar o código. E a gente já pode ter aqui o last. Então, eu vou vir aqui, last, link com a páginas, que vai armazenar a quantidade de páginas, portanto, vai ter o link da última. E aqui eu passo um last também. Vamos executar isso aqui já para ir debugando, pessoal? Vamos vir aqui agora. Então, eu entro aqui abaixo de tudo, não preciso ficar junto lá. É um bloco independente, tá? Variável page, x, paginator. Pegamos a tabela, os termos e o parseString, correto? A tabela é o quê, pessoal? Ele vai ler aqui a ws-categorias. A gente não tem aqui qualquer termo que precise ser passado, tá? Então, eu simplesmente vou fazer a leitura da tabela aqui, ponto e vírgula, ok? Vamos voltar o nosso validamp aqui no pager, só para a gente ver como está retornando isso. F5 para atualizar. O método getSyntax não existe. Provavelmente eu escrevi errado aqui. Então, a gente tem aqui o getSyntax e aqui o getSyntax, ok? F5, então a gente tem lá o nosso pager. Ele já está fazendo as definições corretamente. E a gente já tem aqui o nosso paginator sendo renderizado. Você percebe aqui que tem o resultado com 1 e o nosso último aqui tem o resultado com a 3. Já está certa a nossa paginação. Como é que a gente faz para exibir? Eu venho aqui abaixo, echo, variável pager, getPaginator, ok? Posso comentar de novo o nosso validamp. F5 para atualizar. Última, passou 3, primeira passou 1. Só falta a gente criar agora as páginas do meio. Olha só que simples é a utilização, né, pessoal? A gente já tem aí tudo sendo gerenciado pela nossa classe. Não fica mais aquelas coisas independentes que a gente tem que criar manualmente. Para concluir a paginação, então, só faltou os links do meio. Vamos lá. For, abro aqui, dois pontos, and for. Qual que vai ser esse for, pessoal? Ele vai pegar a página atual menos o máximo de links e vai fazer um incremento para poder criar da primeira página até a página atual da paginação, ok? Então, vou criar um ipeg que será igual a this page, que é a página atual, menos a variável maxLinks. Ponto e vírgula. Se a variável ipeg for menor ou igual a this page, menos 1, para a gente poder fazer a soma correta, então, a variável ipeg será igual a mais mais. Então, a gente tem aqui um looping de repetição que vai repetir da primeira página do resultado chegando até a página atual. E ela vai eliminando links de acordo com o que a gente passou aqui. E agora a gente faz o quê, pessoal? Posso vir aqui, pegar esse li todo, dou um ctrl-c e passo aqui dentro, ctrl-v. E a gente vai ter this paginator. Aqui o título pode ser o seguinte, página variável ipeg, que vai ser o número da página atual. A gente vai ter hreflink, em vez de eu passar 1 aqui manualmente, eu passo a variável ipeg e aqui eu passo novamente a variável ipeg. Posso identificar meu código, f5 para atualizar. E a gente tem lá, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Se eu for para a última, a gente vai ter menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, a gente tem os 5 links aqui. O que a gente vai fazer é validar para não informar links negativos. Ou seja, eu posso vir da primeira e aí não vai informar esses links negativos aqui, que é o correto a se fazer. Então, a gente fez o nosso incremento corretamente, só que a gente está passando os links negativos. O que eu faço? Então, eu vou fazer o nosso if variável ipeg maior ou igual a 1, somente assim eu exibo o meu paginator aqui embaixo. And if, tudo certo agora. F5 para atualizar, fui para a primeira, não tenho nada, fui para a última, eu vou ter a 2, eu vou ter a 1 e elas vão sumindo. Agora, a gente tem que fazer depois da página atual. Vou pegar se for, ctrl-c, ctrl-v aqui, a gente só modifica ele. Então, eu vou ter aqui, em vez de ipeg, a gente vai ter a dpeg. dpeg será igual a this page, em vez de menos 1, vai ser mais 1, vai ser os números positivos, vai ser depois da página atual. E ela vai ser mais 1, em vez de max links. Então, se eu estiver na 2, ele vai começar aqui na 3, correto? Página 2 mais 1 é 3. A nossa dpeg agora, para fazer o incremento, ela vai ter que ser menor ou igual a this page mais o max links. Ou seja, eu vou até o final com ela, dependendo de 5 links novamente. E aí, a gente tem o dpeg mais mais, ok? Aqui, pessoal, eu vou deixar essa validação de novo para você ver o incremento, que vai ter os 5 links corretamente. E a nossa paginação vai ser o seguinte, página, dpeg, this link, dpeg e aqui dpeg novamente. Posso identar, F5 para atualizar. Agora, a gente tem lá os 5 links depois, olha só. Vou na 2, vou na 3 e ele vai continuando lá. Ele só não está aparecendo aqui a atual por enquanto. Mas eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 aqui, que são os números maiores. Para a gente fazer a validação correta, a gente tem que verificar se aquelas páginas existem, para a gente incrementar corretamente os números. Então, if variável dpeg for menor ou igual a páginas, somente assim eu vou exibir. Se o meu resultado aqui da dpeg for maior que o número de páginas, eu não posso exibir. And if, ok? F5 para atualizar, está aí. Agora eu tenho a 1, olha só, ele vai para 3, vai para 1. A gente está paginando corretamente, só faltou exibir o atual. Deixa eu desmarcar isso aqui. A gente vem aqui no meio dos dois, diz, paginator, ponto, igual. Vou abrir minha li, fecho a minha li, ponto e vírgula para finalizar. Eu tenho que ter aqui uma viabilização para eu poder formatar a página atual e mostrar que a gente está clicando naquele link. Então, vou passar um span, class, igual, abro, fecho, faço aqui a quebra do código e finalizo esse span. Então, a gente vai ter uma classe aqui para fazer a formatação. Essa classe aqui, ela pode ser um active, então vai ser paginator, ponto, active. E aqui, pessoal, eu simplesmente vou passar this page, ok? E dentro do código, F5 para atualizar, você percebe que aqui está pretinho, não tem um link. Agora o 2 não tem um link, 3 não tem um link. A gente tem uma paginação corretíssima. Vou vir aqui agora, no nosso gestão de resultados, e a gente não passou lá o max links. Eu vou passar aqui o 1 para você ver. Então, vai ter sempre um link depois e um link antes. F5, olha só que legal. Passei para o 2, ele exibe o 3, continua exibindo o 1. Passei para o 3, ele exibe só o 2. Certíssima aí nessa paginação de resultados e 100% dinâmica na exibição dos seus links também. Ok, pessoal? Então, agora você tem também um helper para executar toda a gestão de resultados do seu sistema em apenas uma classe auxiliar. E aí E aí